Meus caros doenses, o Brasil hoje não comemora uma data fatídica de sua história. Não há um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, há um despertar monárquico em todo o Brasil. E uma das provas desse despertar é a passeata que estão realizando hoje em Itu. Será o terço que rezarão em conjunto no fim dessa passeata, pedindo as bênçãos de Deus, a Santíssima Virgem, para que o Brasil retome as vias de glória à sua história e será o início de uma jornada do movimento Itu, a Fidelíssima. Não quero deixar de felicitar também, de uma forma toda especial, o vereador Rodrigo Macruz e aos demais membros da Câmara Municipal por terem incluído no calendário anual da Câmara Vereadora de Itu e da cidade de Itu o Encontro Monárquico, que já se realizou no ano passado e deve se realizar agora, hoje, e se realizará de hoje em diante até que o Brasil volte a retomar as vias gloriosas da sua história, isto é, volte a realizar os planos gloriosos que Deus nosso Senhor tem reservado para Itu e também para todo o nosso grande, hoje, tão sofrido Brasil. Na certeza de que o Brasil voltará a ser uma grande nação monárquica inspirada pelos princípios cristãos eu os felicito e estimulo a continuar o seu trabalho.